Isso é a parte mobile, né, digamos assim. É, e essa parte mobile, o Ítalo, o que a gente percebe é que ela vem sendo mais e mais incorporada, vamos dizer assim, por setores mais tradicionais da indústria. Então hoje você compra jogos que não vem com todos os personagens, ou vem completamente capados, você precisa pagar para acessar determinado conteúdo. Eu acho que o conteúdo extra, vai lá, né, você olha, tem fases extras aqui para ampliar a experiência do jogo, para você ter mais tempo de jogo, pô, legal. Era o, acho que a gente sempre quis, né, você tinha um jogo bom que terminava muito rápido, se tivesse mais umas fases aqui, então isso, ok. Agora, o jogo vir todo capado, você estava me falando aí antes de a gente começar a gravar, que teve polêmica aí já com Star Wars, com FIFA, FIFA não, você falou... FIFA também teve, você imagina, só para citar aqui, você imagina você comprar um jogo do Star Wars e não conseguir jogar com Darth Vader, tipo assim, não faz sentido, entendeu? É aquele, pô, mas é um jogo extra, mas aí não faz sentido nenhum, né, porque uma coisa é você colocar ali uma história, né, uma coisa por trás, outra coisa é essa dinâmica. No jogo do Star Wars, a parte que foi pesada dessa história foi justamente que ele não era um freemium, né, é aquilo, o freemium para mim não tem problema nenhum, desde que ele não seja tão predatório. A questão é que o Star Wars, ele não era um freemium, ele é um jogo que você comprava lá no seu preço cheio, né, jogo de console, PC, comprava o jogo, você jogava ele, você tinha o modo online dele, E aí é que acontecia tudo no modo online. Para que você habilitasse todos os itens, armas e personagens do jogo, eu tenho aqui o número. O usuário teria que jogar 4.528 horas, para ele poder desbloquear todo o conteúdo do jogo. Ou gastar cerca de 2.100 dólares. Por que cerca de 2.100 dólares? Porque os itens e personagens do jogo, eles não eram comprados de forma direta. Ah, eu quero jogar com o Luke Skywalker, você vai lá e compra ele. Não, não é assim. Você compra uma loot box que pode ser que venha o Luke Skywalker ali dentro, pode ser que não venha, entendeu? Entendeu? Então, assim... Aí virou um jogo de azar, né? Aí virou um jogo de azar. Um jogo de azar embutido dentro do jogo do Star Wars que você já pagou para ter. Então, assim, isso foi, assim, criticado absurdamente, né? E em algum momento ali, não lembro qual foi o... qual o tempo demorou para eles fazerem isso, eles reverteram essa situação. E aí, a partir dali, você conseguia habilitar tudo dentro do jogo, mas sem essa estupidez de 4.528 horas. O que é muita coisa, né? Não faz sentido. Isso, 4.000 e tantas horas, o camarada ganhando, né? Caçando os desafios ali. Ele pode jogar 5.000 horas perdendo, né? Exatamente. E que é um jogo online, né? Então, é perfeitamente possível ele perder. Porque ele vai estar jogando contra outras pessoas, né? Contra um personagem que ele só tem que se tornar melhor o suficiente para bater aquele NPC, né? Aquele... a máquina, digamos assim. Não, ele tem que jogar contra outros personagens e vencer. Então, isso realmente é muito predatório. Tem o caso do FIFA também, que você tinha que comprar os jogadores. E no FIFA, você tinha que comprar os jogadores também pelo método caça-níquel. Você não comprava especificamente o jogador. Você tinha que comprar um booster, digamos assim, tipo de carta, né? Jogo de carta. Compre um booster e aí ali dentro poderia vir o jogador. Não tenho os números aqui, mas também foi algo que foi muito criticado. Porque para você montar um time para jogar online, quem tivesse o melhor time, os melhores... Porque aí não é só estético, né? Os jogadores, eles têm... Assim como no Star Wars, também não era só estético. Skills diferentes, né? Skills diferentes, níveis de habilidade diferentes. Então, se você podia montar o melhor time do mundo, mas você teria que gastar muito dinheiro. E isso torna um jogo pay-to-in, que eles chamam, né? Pagar para ganhar, que quem paga mais tem grandes chances de ganhar o jogo, de sair na frente. O que, pô, é... Desvirtua completamente a lógica, né? O sentido, a lógica. Você comprou ali para se divertir, para se desafiar. E aí você entra num ambiente onde está todo mundo muito forte. Porque, eventualmente, você vai ser colocado num lobby, né? Num ambiente onde vai ter pessoas muito mais fortes que você. E que elas só precisaram gastar dinheiro para ter aquilo tudo ali, entendeu? É, ô Ítalo, isso está muito próximo do que a gente vê da experiência mobile. Agora você tocou num ponto que é super importante. E no freemium, tudo bem, né? O jogo é de graça. O jogo é sustentável. Você paga ali... É, você paga por itens, por habilidades. Até por habilidades é o questionável, mas tudo bem. Eventualmente você vê um comercial ali no canto da tela. É, você vê um comercial, o que seja. Agora, quando a indústria tradicional incorpora isso, é o que você falou. Já paguei pelo jogo. E aí eu preciso continuar pagando para ter a experiência completa do jogo. Que é diferente de você customizar até alguma coisa, né? Que aí você pode fazer ou não, não vai mudar a tua experiência. Ou então de você comprar um novo pack para acessar novos conteúdos. Uma nova fase, novos desafios. E aí é diferente. Então isso começa a corroer o que é a experiência do jogo. E daí a gente ter hoje, por exemplo, empresas que fazem o jogo. E aí você tem que pagar para... Você tem a parte 1, parte 2, como se fosse um filme. Sabe, o negócio... Estão vendendo jogo em episódio, em capítulo. O que é um negócio pavoroso. Você tem um jogo, não é que você chegou ao final e agora vai ter o 2. Não, o cara está fazendo fracionado mesmo para conseguir fazer mais dinheiro com aquilo. Então, de certa maneira, a indústria cresceu o olho para o que é o mobile, em termos de faturamento. E aí a galera vem com tudo. Eu acho que é muito da indústria tradicional que a SEGA fez com aquele... Um dos últimos Sonic que eles fizeram, que relançaram o Sonic 1, 2, 3 do Mega e Sonic Knuckles. É o Sonic Orange, se eu não estou enganado. E até coisa da abertura ali, parece que você tinha que pagar para habilitar na opening do jogo. Sabe, um negócio de louco. E pelo preço que é, você pagar uma fortuna por jogo velho. É um absurdo, assim. Eu não lembro se era Street Fighter Tekken ou algum outro jogo. Tinha um jogo que no lançamento só vinha com, sei lá, dois ou três personagens de luta. Um jogo de luta. E aí, semanalmente, tinha um rodízio de personagens que você podia escolher. A partir dali, só pagando ou ganhando personagens. Não faz sentido. Como que você compra um jogo desse? Não faz sentido. Isso é ridículo. Então, eu acho que a indústria foi olhando, crescendo o olho. Na verdade, aqui tem muito mais dinheiro potencial do que nas mecânicas tradicionais. Então, eu vou transformar os jogos nisso.